Ei, 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 não, isso não é uma live stream, a gente vai falar um pouco sobre cursos online aí, cara, tá dando uma polêmica aí no curso do Toddyn, né, e eu quero conversar um pouco sobre isso, falar um pouco sobre o curso que eu fiz, a experiência que eu tive vendendo cursos na internet aí e tudo mais, e bora trocar uma ideia, cara, eu acho que vai ser um conteúdo aí um bate-papo que eu poderia deixar pra fazer numa live stream, mas sei lá, Acordei cedão hoje aí, cara, são 7h33 da manhã quando eu estou gravando esse vídeo, dia 24 do 9, tá, e a gente vai trocar uma ideia, tá, lembrando vocês que na última sexta-feira do mês aqui no canal, já foi os últimos dois meses nós fizemos, esse aqui vai ser o terceiro mês, vai acontecer a nossa live libertária, né, é uma live de 12 horas ou mais, né, as últimas lives que a gente fez aqui no canal, as últimas lives libertárias, a primeira live libertária foi de 19 horas ininterruptas, tá, nós começamos ela na sexta-feira, terminamos aqui, acho que foi sábado à noite ou algo do tipo, né, deu 19 mil visualizações, foi bem legal essa primeira live libertária, tá, então, bem interessante mesmo, e a última live libertária que a gente fez foi aqui de um pouco mais de 15 horas, quase 16 horas de live stream, tá, só que essa live libertária agora, que estava programada pro dia 27, tá, na sexta-feira, começa às 8 horas da noite, ela não vai acontecer nesse horário, tá, eu tenho um aniversário do filho de um grande amigo meu, amigo meu de infância, tá, amigo meu há mais de 30 anos, eu não posso faltar essa festa, até porque eu quero ir mesmo pra encher a pança, né, então essa live libertária vai começar no sábado pela manhã, sim, André, não é o melhor horário do mundo, não é o melhor horário do mundo, mas sábado pela manhã, sei lá, 6 horas, 7 horas da manhã, não sei, eu vou estar aqui no dia 28 do 9, tá, pela manhã aqui pra falar pra você sobre, ah, falar aqui, vou fazer reacts de vídeos, se você tiver vídeos interessantes, cara, sobre anticomunismo, libertarianismo, economia, me marca lá no Discord, arroba papahardware, me marca lá, cara, que eu vejo lá pra gente adicionar na nossa playlist, a gente fazer alguns reacts, conversar aqui e fazer um bate-papo aí de mais de 12 horas aí, tá, então vai ser a maratona que a gente faz sempre aí na última sexta-feira do mês, esse mês vai ser, vai começar no sábado, a gente toca sábado o dia inteiro, vamos até domingo fazendo essa live, fechou, galera? Então, muito obrigado por essa oportunidade aí, cara, e conto com a presença de vocês lá, tá? Nós temos um, a polêmica da semana foi o curso do Toddinho, né, o Toddinho fez um curso de como criar jogos, né, e eu tinha falado pra vocês, né, fazia, eu acho que há uns, alguns dias antes eu tinha comentado que a minha filha queria ser desenvolvedora de jogos, né, ela tá com essa pilha aí, que ela quer desenvolver jogos, né, tudo bem, ela tem 9 anos, ela ainda não sabe que é o inferno absoluto desenvolver jogos, né, e tudo mais, mas, alguns dias depois apareceu o Toddinho e falou assim, André, eu tô fazendo um curso, né, onde, eu tenho um curso aqui, né, vou lançar dia tal, que vai ser sobre criação de jogos, aqui nessa demo aqui, ele explica um pouco, tá? Eu sempre fui fascinado, porque... Vamos botar no YouTube, tem como ver no YouTube isso aqui, cara? Aqui no YouTube a gente pode baixar o volume e ficar rodando aqui um pouco, né? E ele fica explicando aqui nessa, nessa, nesse vídeo dele e tudo mais, como é que ele queria fazer, como é que funciona essa plataforma e tudo mais, né, e algumas pessoas estão putas com o Toddinho, tá, algumas pessoas estão putas com o Toddinho, porque o preço do curso dele é muito caro e é um curso introdutório e o preço é muito caro e não sei o que e pá pá pá, Cadê o preço? Vamos ter que achar o preço aqui, o preço, meu Deus, 297 reais, André, isso é muito caro, isso é horrível e não sei o que Bora conversar um pouco sobre o preço do curso dele, sobre o que o curso dele entrega, eu estou fazendo o curso dele, tá, eu estou aqui em, desculpa, em 32% apenas do curso, tá, aqui na plataforma que ele recomenda e tudo mais, e vou dar a minha opinião, minha opinião franca e sincera, porque eu vou ter um link comissionado desse curso aqui embaixo, se em algum momento ele parecer interessante para vocês, vocês podem assinar, mas cara, olhem inteiro aqui primeiro o curso, isso não é uma, apenas uma, não é uma propaganda na verdade, eu vou dar a minha impressão e eu olhei diversos outros vídeos aí de diversas pessoas criticando o curso dele, eu vou comentar da minha experiência nesse ramo, né, de cursos online, porque eu tenho um curso online, para quem não sabe, um curso de montagem de computadores, né, que hoje está por 99 reais e na época que eu lancei as pessoas quase morreram porque o preço era muito alto, né, então, bora trocar uma ideia, mas antes um anúncio aí da GVG Mall. Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara, a maneira mais inteligente e fácil e barata para vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal, basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá, no comentário fixado, tá, e vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo, basta você clicar em comprar, na hora de finalizar o pagamento basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá, depois basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site para vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI, já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola a tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera, eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos para eu fazer todo esse procedimento, desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá, então é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo, então pode levar fé que eu recomendo, um grande abraço e obrigado a GVG Mall por patrocinar este vídeo. Bom, muita gente está criticando aqui o curso do Toddyn, porque é um curso que ele promete que você vai aprender a criar jogos sem saber programação, eu vou ser bem franco para vocês, a programação é a coisa que mais me deixa com medo de entrar em qualquer tipo de segmento, onde tem qualquer tipo de código, a minha cabeça não funciona, tá, eu não sei, eu já tentei fazer cursos de programação, C Sharp, eu comprei um livro uma vez, né, C Sharp como programar era desse tamanho, né, eu fiz 20 páginas e dei call, né, cara, eu realmente, eu tenho um problema, eu tenho um bloqueio mental, a minha cabeça, ela não funciona para programação, tá, desculpa, André, mas se tu se esforçar, tu vai aprender, mas eu não quero me esforçar, a moral é essa, eu prefiro me esforçar no inglês, eu prefiro me esforçar editando meus vídeos, eu prefiro me esforçar tentando platinar um jogo na Steam, eu prefiro botar o meu esforço, né, em outras áreas, tá, mas daí tem o curso dele aqui e tudo mais, tá, ele me convidou para fazer um jabá para o curso dele, ele falou, André, faz o jabá para o meu curso, a gente, eu vou, você vai ganhar uma comissão sobre cada curso vendido, na verdade teve uma live que eu até mostrei o trailer do curso dele e algumas pessoas já compraram no meu link, tá, e tudo mais, ele está oferecendo também o melhor jogo criado, né, ele vai ter ali, vai ter um período agora do curso e depois ele vai fazer uma game jam de 10 mil reais para o melhor aluno, né, a melhor pessoa que fizer um jogo, o melhor jogo dentro da plataforma dele ali vai ganhar esses 10 mil reais, né, achei interessante, eu acho que é um estímulo ali para a galera entrar na plataforma e eu achei muito legal, cara, eu gosto muito de pixel art, eu gosto muito daqueles joguinhos fofinhos, né, e essa plataforma dele aqui que é a, onde é que está aqui, a, essa aqui é a RPG Paper Maker, ela parece ser uma plataforma bem bacaninha, né, esse tipo de layout de joguinho, cara, eu não sei para vocês, cara, mas para mim tem um apelo, eu jogo Animal Crossing, eu jogo jogos da Nintendo, eu jogo jogos que tem gráficos mais minimalistas, apesar de volta e meia a gente querer jogar, a gente querer jogar aí um Space Marine 2 em 4K no Ultra, né, arregaçando lá e tudo mais, né, mas essa aqui é a plataforma, ele vai ensinar como criar esses joguinhos, né, e várias pessoas começaram a fazer vídeo que o curso é muito caro por ser 297 reais por um curso introdutório, tá, e galera, eu não vou mentir para vocês, né, o preço, sinceramente o preço eu não vejo problema, o preço eu particularmente não vejo problema, a melhor coisa que eu fiz ali foi quando eu comecei a fazer o curso dele, né, bem no comecinho ali tu já começa, o bonequinho já começa a andar e sei lá, para mim que nunca, para eu que nunca fiz nenhum jogo, sei lá, eu comecei a andar ali e nossa, parece tudo tão legal, né, aí depois tu vai ver que para entrar nessa casinha tem que botar o menuzinho, que não sei o que, tem que chegar perto, começa tudo a virar um inferno, né, tu vê que as coisas que a gente vê nos jogos hoje prontas não são tão simples realmente quanto parecem, tá, mas eu tenho algumas críticas já ao curso, eu tenho algumas críticas já à coisa toda, tá, sinceramente eu acho que o Toddinho pecou um pouco, né, eu acho que ele pecou um pouco na questão do lançamento do curso dele por não falar abertamente todo o conteúdo que ia ter no curso, né, porque no curso a princípio, pelo que eu entendi, era um curso de RPG Paper Maker, a gente ia aprender a fazer joguinhos dentro dessa plataforma aqui, dentro dessa ferramenta e show, fechou, fechou, tamo junto, 297, vamos lá, fechou. Agora, muitas pessoas criticaram, ele veio falando, ah não, vai ter, a gente vai fazer alguma coisa em Goldot, alguma coisa em Blender, vai ter aula de Pixel Art, parece que tem várias e várias e várias, dezenas e dezenas de aulas que ainda não foram adicionadas no curso, e talvez lançar o curso numa versão Early Access, talvez, assim, numa versão incompleta, né, e Early Access na verdade significa que o produto está em desenvolvimento e toda semana vai ter updates, né, isso é um jogo Early Access, um curso Early Access, seria a mesma linha de raciocínio, né, então, tipo assim, ele fica falando de outros cursos aqui, ele fala que o curso dele vai ser editado para ser o mais dinâmico possível, sinceramente, cara, teve algumas aulas aqui do curso dele, né, teve algumas aulas aqui do curso dele, né, que essa parada de ser tão rápido, tão dinâmico, tão rápido e tão dinâmico, às vezes parece que, até às vezes prejudica, por quê? Porque, beleza, a gente está aqui dentro da ferramenta e você vai clicar no menu e vai adicionar não sei o quê e pá, 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 na próxima vez que ele for fazer isso, ele só fala o último passo, sabe, eu que não estou habituado a mexer na ferramenta, eu que não estou habituado a mexer dentro da ferramenta como um todo, eu tive que voltar o vídeo e olhar a primeira vez como que ele fez para daí fazer de novo, então, tipo assim, eu acho que, ah, não, mas a aula era uma hora e a gente transformou ela em 15 minutos, não necessariamente isso é bom, né, e tal, sabe, então, tipo assim, isso para mim é uma coisa que é interessante, né, você economizar o seu tempo, porque hoje tem milhares de cursos, a gente tem tempo limitado, isso é legal, entendeu, mas eu não sei, eu acho que tem vezes em menus um pouco mais complexos, daria para fazer uma, duas, três vezes do zero e aquilo lá ia trigar na cabeça da gente e a gente ia começar a fazer depois sozinho automaticamente. Eu me peguei várias aulas onde eu estava olhando uma aula aqui, eu voltei um pouco, assim, pá, quando é que é mesmo? Apesar de estar com o programa aberto no outro monitor e fazendo ali a sequência que ele está fazendo, né, tentando entender certinho, eu voltava aqui um minutinho e pouco, então, tipo, me parece que essa parada de, ah, a aula era uma hora e ficou 11 minutos, na verdade eu não olhei 11 minutos, eu olhei 20, porque eu voltei algumas vezes para tentar dar um refresh na informação, sabe? Mas é, fica aí um feedback, fica aí um feedback meu, fica aí um feedback do que eu senti, né? Novamente, eu falei para ele, cara, eu faço o jabá do teu curso, mas eu vou fazer o curso inteiro primeiro, vou fazer o curso inteiro até porque é um conteúdo que me interessa, eu queria ver se a minha filha de 9 anos ia ter capacidade de fazer esse curso, mas não, minha filha de 9 anos, ela definitivamente não vai ter capacidade de fazer esse curso aqui, tá? Então, olha só, porque minha filha não tem essa afinidade tão grande com menuzinhos e caixinhas e não sei o que, ela tem mais afinidade em jogar joguinhos, eu acho que daqui a 1, 2 anos talvez o curso fique mais interessante para ela, né? Então, eu vi várias pessoas criticando a questão do preço, cara, eu particularmente não sou, eu não vou colocar preço, né, no trabalho dos outros, né? Eu sei que um curso desse aqui só de olhar, só de ver as aulas editadas, só de ver as coisas acontecendo, a gente sabe que teve, cara, centenas de horas aí de diversas pessoas envolvidas para criar esse conteúdo, tá? E não sei, eu realmente não sei como quantificar isso. André, mas futuramente esse curso talvez fique mais barato, talvez fique mais barato futuramente, talvez fique mais caro porque vai ter mais conteúdo, realmente eu não sei, tá? Tem diversos outros cursos na área, né? Eu já fiz aqui propaganda para Skillshare, lá dentro da Skillshare tem lá cursos de 15 a 20 horas fazendo joguinho em 2D, na Unity. Cara, é que assim, sinceramente, por 300 reais, tu vai ter diversas opções, tá? Tu vai ter diversas e diversas opções na internet. Tem o curso todinho, tu pode assinar um ano de Skillshare com esse valor e fazer vários cursos lá dentro. São em inglês, mas tem a tradução, né? E no Brasil também tem alguns cursos mais baratos que esse que tem um currículo muito maior do que o curso todinho, né? Isso é fato, isso é inegável, tá? Então, sei lá, você que decide isso aí, mas tem uns outros cursos, tem a questão da programação, eu quis realmente focar primeiro nesse curso do todinho para ver o que eu aprendo ali e tal, tá? Eu tenho contato também no nosso Discord com diversos desenvolvedores de jogos, né? Diversos não, né? Tem dois desenvolvedores de jogos lá, né? Mas é diversos, é plural, não é mesmo? O Claudio Jr. estava fazendo ali ontem mesmo uma questão ali do jogo dele, que ele está fazendo um jogo de RPG e tudo mais, está bem legal. Ele pegou uns assets da Synth Studio e está fazendo, está ficando bem bacana mesmo. A gente estava olhando lá ontem, ele ficou horas e horas lá no Discord e eu falei, ah, fica trabalhando aí para a gente ficar olhando o projeto, né? Então, ficou bem legal, né? E o Claudio já tem 14 anos de experiência no segmento, ele já fez jogos que foi jogar até no Big Brother, então, tipo assim, bem bacana ver aquilo, tá? Então, algumas pessoas começaram a falar, cara, assim, a questão, tem 7 dias que tu pode devolver o curso, se tu olhar, começar a olhar, não gostar, tu pode devolver. Isso, eu acho que é meio que padrão, né? De praticamente todos os cursos aí do mercado, né? Acho que é, na verdade, é por causa da legislação brasileira, tá? O que eu recomendo para vocês é, olhem esse curso do, olhem esse vídeo do Toddynh aqui, né? Olhem esse vídeo dele aqui, que é esse vídeo que está rodando aqui, né? E tudo mais. Olhem esse vídeo, vê se interessa a vocês, se vocês quiserem comprar no meu link, comprem, tá? Comprem ali e tudo mais, tá? Vai ter ali um link também para vocês poderem fazer o checkout, tá? Para vocês poderem fazer o checkout direto e comprar, eu ganho uma comissão nisso, tá? Novamente, eu ainda não terminei o curso, quando eu terminar o curso, eu vou voltar aqui, eu vou fazer um outro vídeo, tá? Mas vamos lá, vamos conversar um pouco sobre a minha experiência vendendo cursos na internet, tá? Eu tenho, eu vendi já algumas centenas de cursos aí pela internet e eu posso afirmar para vocês que, eu vou dar algumas dicas aqui para você que talvez está pensando em vender algum curso online, algum tipo de conteúdo. Sinceramente, eu vou dar uma dica muito boa de como você vai economizar muito dinheiro, tá? A maioria das plataformas, a maioria das plataformas, né? Isso varia muito, varia de 5% a 50% a parte das plataformas, tá? Eu vou ensinar vocês a como pagar zero. Eu posso ensinar vocês rapidamente aqui em 10 minutos como vocês pagarem 0% para plataformas, né? Por exemplo, eu tinha um curso, eu tenho na verdade o curso, o curso está funcionando ainda, de montar computadores gamers, né? Então, o curso de montar computadores da ShipArt, né? Era ShipArt, agora é ShipTech, né? Era, sei lá, acho que era 500 reais, 450 reais, eu não lembro. Vamos botar aqui 500 reais porque eu realmente não lembro qual que era o valor dele quando ele estava dentro da plataforma. A plataforma, né? A gente acabou escolhendo uma plataforma porque parecia que a impressão que dá é a seguinte, a impressão que dá é que, tipo assim, vai validar mais o meu trabalho, meu trabalho, meu trabalho vai ser mais sério, né? Ou algo do tipo se ele estiver dentro de uma plataforma. A gente se sente mais importante do que, na verdade, a gente realmente é, né? Só que a plataforma, então, né? Eu não vou citar o nome, né? Porque eu tenho diversos problemas com aquela plataforma, né? Eu não vou citar nome, não quero treta com ninguém, mas aquela plataforma levava 50% do valor. Então, sobrava 250 reais, né? Aí tinha algumas taxinhas, mas sobrava 250 pila aqui. A gente dividia entre os dois sócios que fizeram o curso, dava ali 100, 110 pila para cada um, cada curso que foi vendido. Então, nós vendíamos um produto de 500 reais, né? E ganhávamos lá 200, 220 pila no final de lucro, no caso, dividido por 2, né? 100, 110 pila para cada um, tá? E, cara, isso aqui para mim foi um problema, né? Assim, a plataforma prometeu um monte de coisa, tá? A plataforma prometeu muitas coisas legais, o mundo ia ser legal, cada curso vendido, eles iam pegar parte do valor para botar em tráfico pago. Cara, tudo era muito legal, cara. Tudo era uma balela, tudo era uma balela gigantesca, tá? Nada daquilo que foi prometido aconteceu, né? A gente fez a nossa parte, a gente fez o curso, a gente fez a divulgação, a gente fez a brincadeira toda e nada daquilo aconteceu, né? Porque a plataforma está ali só para levar 50% do seu valor sem fazer porra nenhuma, a moral é essa. Desculpa, desculpa se você vê diferente, eu não consigo ver diferente disso, tá? E aí o que acontece? Beleza, nós vendemos lá nossas dezenas, sei lá, algumas dezenas de cursos a 500 reais, tá? Nós vendemos algumas dezenas de cursos lá a 500 reais. E aí o que acontece? A plataforma colocou 3 intimações extrajudiciais na gente, né? A plataforma colocou 3 intimações extrajudiciais na gente, em 3 momentos diferentes, porque segundo a plataforma, segundo a plataforma de cursos, a gente não poderia vender nada mais online. Nós não poderíamos vender nenhum tipo de produto online, nós não poderíamos vender nenhum tipo de produto que eu digo algum outro tipo de e-produto, né? E segundo a plataforma, os membros do canal eram produtos online, eram esses e-produtos, né? O que no contrato deles não tinha nenhum tipo de fala de membros do canal, do YouTube, não tinha nada disso. O que a plataforma queria? A plataforma queria 50% dos membros do canal. Ou a gente tirasse as vendas, ou a gente pagava 50% pra eles. E, cara, nessa época, nós tínhamos mais de 1.500 membros no canal. Então nós tínhamos 1.500 membros do canal. Mais da metade de todos os meus ganhos, 70% dos meus ganhos no YouTube, eram dos membros do YouTube. Se eu soubesse que eu ia ter que abrir mão de 4 a 5 mil reais por mês pra poder botar o curso na plataforma deles, eu nunca teria nem colocado. Só que, contra atualmente, não tinha nenhum tipo de... Não tinha nenhum tipo de... Não tinha nenhum tipo de cláusula falando de... De membros do YouTube e tudo mais. Não tinha nada disso. Tá ligado? Tanto que a gente refutou eles na primeira, refutou eles na segunda. E na terceira, a gente tava de saco cheio e a gente falou assim, cara, deixa o tempo do curso acabar, aquele um ano de exclusividade, e depois a gente coloca esse curso em outro lugar, tá? E agora eu vou ensinar vocês como vocês não caírem nos golpes das plataformas de curso. Muito simples, muito rápido, você não vai gastar nada. Você vai pagar 0%. Como que é vendido o meu curso hoje? Como que é vendido o meu curso hoje? Hoje, você compra o curso pelo tipa.ai, né? O tipa.ai... Deixa eu abrir o tipa.ai aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver aqui. Tipa.ai barra chiptech. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Se vocês entrarem aqui no nosso link do nosso curso, colocar aqui, conheça o tipa sub, vocês forem lá embaixo, vai ter aqui, ó. Curso de montagem de computadores chiptech. Que antes era chipart, agora é chiptech. Custa R$99,00. O cara compra o curso. Fez o pagamento? Fiz o pagamento. Ele vai entrar lá no Discord e vai chamar, cara, libera as aulas pra mim. Eu libero as aulas pro cara lá no nosso Discord. Todas as aulas do nosso curso estão aqui dentro do Discord. A gente simplesmente criou uma sala. A gente simplesmente criou uma sala aqui. A gente botou permissões. Quem que pode ver? Quem que pode ver essa sala? Quem que pode ver interagir com essa sala? Somente os membros que compraram o curso. Pronto. Os membros que compraram o curso podem ver essa sala. Eles entram aqui na sala. Eles podem clicar aqui e ver o curso. A introdução a fontes, né? Tá aqui a introdução a fontes. Tá aqui o vídeo. Tá aqui o link do vídeo. E tudo mais, né? Eu vi que algumas pessoas até comentaram. Tá, cara, mas se o cara clicar aqui pra ver o vídeo. Ou se ele copiar esse link, ele pode compartilhar esse link com outra pessoa. E qualquer outra pessoa que tiver o link vai poder ver. Sim, vai poder ver. Tem como você adicionar um nível adicional. Tem como você mudar isso, tá? Sinceramente, eu não quis mudar isso. Hoje o YouTube tem uma ferramenta que tu pode liberar o vídeo somente pra pessoas que estão na tua lista. Na lista de e-mails que você colocar. Então você pode entrar, pegar o e-mail da pessoa e colocar lá. E liberar o acesso pra ela. Cara, eu não quis fazer isso. Eu achei um passo adicional extra. Eu achei um trabalhão extra. E cara, se os caras quiserem piratear teu curso, eles vão piratear. Se eles quiserem piratear o nosso curso, eles vão piratear. Se eles quiserem piratear o curso do Toddwin, eles vão piratear. Cara, não tem. Tem galera que tá arriscando pegar cadeia e entra com uma câmera pra filmar dentro de um cinema, um filme. Você tá entendendo? Pra piratear o negócio. Então, tipo assim, cara. O que eu tenho pra dizer pra vocês é... Não vendam o curso de vocês em plataforma. Tá? Não vendam o curso. Na plataforma é legal? Vai ter uma exposição lá legal? Vai ter uma exposição legal. Cara, ter o curso numa plataforma dessas de curso vai ter que custar R$29,39,90 chutando alto. Tá? Vai ter que ser esse preço. Eu não sei, cara. Sinceramente. André, valeu a pena vender o curso? Sei lá, cara. Nós vendemos aí... Vamos chutar um número. Cara, eu realmente nem sei. Eu nunca parei pra ver isso. Mas sei lá. 300 cursos. A gente vendeu 300 cursos. Vamos botar 300, 400, quem não sei. Tá? Porque já tá há dois anos rodando isso. Eu realmente não sei, cara, quantas cópias foram vendidas. Mas vamos fazer um supositório, como diria o Chaves. 300 cursos. Entendeu? Cara, sei lá. É mais fácil eu vender 300 vezes R$99 do que tentar colocar numa plataforma pra vender 20 ou 30 cursos. Não sei. Eu achei isso aqui bem mais interessante. E se eu soubesse, eu tinha colocado lá no Tipo, eu tinha colocado no Discord muito antes do que ter colocado numa plataforma que levou um valor absurdo. Tá ligado? Levou um valor absurdo. E foi literalmente, cara, foi só incomodação. A gente, assim, até assinar o contrato, assim, tipo, a plataforma prometeu um monte de coisa. Nós vamos anunciar, nós vamos fazer, nós vamos não sei o que lá. Cara, tu escuta exatamente o que tu quer escutar. A moral é essa. Essas plataformas de curso, elas vão falar pra vocês exatamente o que você quer escutar. No momento que você assinou o contrato, já era. No momento que você assinou o contrato, cara, tudo mudou. No nosso caso, foi tipo assim, no dia posterior, os caras já viraram encher o saco. Porque nós tínhamos membros no YouTube. Só que a gente fez uma jogada muito interessante, né? Só que a gente fez uma jogada muito interessante. Nós criamos outro CNPJ para o curso. O contrato que nós assinamos com a plataforma... Nós fizemos uma jogada de mestre aqui. O contrato que nós assinamos com a plataforma de cursos não tinha nada a ver com a ChipArt. Nada. Na época, a ChipArt e agora a ChipTech, né? Não tinha nada a ver. Não estava no mesmo CNPJ, não era... Tipo assim, a gente estava fazendo divulgações no nosso canal do YouTube como sendo algo extra. O nosso curso estava no nome de outra empresa. Uma outra empresa também nossa, entendeu? E estava... O contrato que foi assinado foi no nome de outra empresa. Na terceira vez que eles vieram encher o saco na gente, onde eles falaram que eles iam botar... Eles iam botar um processo na gente. A gente falou, cara, como é que vocês iam botar um processo na gente? Se o CNPJ que assinou o contrato com vocês é um, e o meu canal do YouTube é outro CNPJ. As empresas são dos mesmos donos, mas não é a mesma empresa. Então ali a gente deu um checkmate neles. Mas eu entendo que uma pessoa que não se preparou... Porque a gente está sempre com o pé atrás, né? A gente veio da quebrada. Então a gente está sempre com o pé atrás que vai acontecer algum tipo de problema, né? A gente pegou e criou. Fez tudo certinho ali e tudo mais, sabe? Mas eu vou te ser bem franco. Ter colocado o meu curso em uma plataforma foi o maior erro que eu fiz em relação ao curso, tá? E aí algumas pessoas pensam, pô André, mas vamos lá. Vamos pensar aqui que eu vendi 300 cursos a R$99. Deu R$29.700, tá? Vamos chutar aqui esse número, tá? André, não valeria mais a pena você colocar todos esses vídeos no YouTube mesmo e monetizar só no YouTube? Vamos ver, vamos ver. Para eu ganhar aqui R$29.700 no YouTube, eu tenho que dividir isso aqui por R$4.50 vezes mil, né? Teria que ter dado 6.6 milhões de visualizações. São quantas aulas o curso? Deixa eu ver aqui. São quantas aulas o curso? São 20 e poucas aulas. 27 aulas, tá? São 27 aulas, né? Eu teria que ter feito cada aula do curso 244 mil views. 244 mil views. Porra, André, mas tu acha que isso não daria 244 mil views? Eu já vou mostrar para vocês. Vamos ver aqui se daria, tá? Nós temos aqui... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Nós literalmente... Nós literalmente colocamos... Nós criamos um canal novo no YouTube. Nós criamos um canal novo no YouTube chamado Hardware.ja, que era o nome da nossa outra empresa, que estava o curso e tal. E nós colocamos aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5. Nós colocamos aqui... Na verdade, no começo a gente teve que dividir as aulas aqui, porque no começo do YouTube, quando o canal não é monetizado, não pode ter o vídeo de 20 minutos, tá ligado? Então, tipo assim, a gente colocou os vídeos aqui. A gente colocou as aulas grátis, abertas para todo mundo. Tudo bem, talvez não são as melhores aulas, né? Porque são coisas introdutórias. Cara, mas eu não sei. Eu acho essas aulas introdutórias extremamente importantes. Como que você vai entender... Como que você vai entender sobre uma fonte se você não tem a base de o que é uma fonte modular, o que é uma semi-modular, o que é uma full modular? Eu não sei, sabe? Eu acho que são conhecimentos base, fundamentais, né? Que as pessoas têm que ter, né? Mesmo assim, as aulas deram um pouco longe dos... Quantas mil views teria que ter dado para se pagar? 244 mil views, né? Então, tipo assim, uma coisa que a gente tem que entender é que no Brasil, né? No Brasil, é muito difícil você vender conhecimento. Você vender conhecimento. Porque quando a gente estava negociando lá com a plataforma, qual plataforma a gente vai colocar, o pessoal falou o seguinte, e isso é uma coisa que vocês têm que se atentar, tá? Vocês precisam... O que a plataforma orienta vocês? Tem um guia. Tem um guia que a plataforma orienta vocês, tá? Tem um guia de quase que como fazer um estelionato intelectual. Você precisa falar que vocês têm um método. Método. Vocês têm um método. Porque se tu falar para o cara... Olha a descrição, né? Tipo assim, vocês têm que falar que vocês têm um método. Aí tem a descrição, assim, né? Aí vocês precisam falar que vocês têm um método. Vocês não podem falar que vocês vão mostrar várias coisas e o pessoal vai ter que seguir aquilo para aprender. O brasileiro não gosta de aprender. O brasileiro quer que você tenha um método mágico de abrir o crânio da pessoa, botar informação lá dentro e ela vai adquirir aquilo, sabe? De uma forma orgânica, praticamente, né? Então, a plataforma fica falando Vocês precisam falar que vocês vão aprender o método. E vocês podem ver, cara. Depois que eu vi essa... Há anos atrás, quando eu peguei o checklist, o follow-up lá, o guia que a plataforma faz para a gente ler, a minha cabeça explodiu. Porque eu falei, nossa, eu escuto a todo momento. O método não sei o quê. O método pá, pá, pá. E é a palavra método, tá ligado? Ela é uma palavra que instiga muito mais os orangotangos consanguíneos a comprarem o teu curso. Porque não é que tu vai aprender pela força bruta. Tem como tu aprender pela força bruta, né? Se o cara quiser aprender algo, o cara vai lá, fica batendo a cabeça, batendo a cabeça, até uma hora, bomba, algo explode. Não, você tem um método mágico. É um método não sei o quê. Outra coisa. Outra coisa que as plataformas sempre indicam para vocês, que é o seguinte. Vocês precisam falar que as pessoas vão ser ricas como você. As pessoas vão ser ricas e bem-sucedidas como você. Eu falei, cara, nem eu sou rico. Nem eu me considero bem-sucedido. Eu sou um cara que eu faço o que eu gosto. Eu faço o que eu amo, entendeu? Quer falar sobre tecnologia? Volta e meia eu faço meus vídeos sobre libertarianismo. Ah, para você que não viu, o nosso canal de política, o nosso canal sobre libertarianismo é esse aqui, galera. Então, atentem-se ao canal Papo Libertário. Já tem 18 mil inscritos, já tem 100 vídeos lá. Meu canal sobre política, libertarianismo e economia vai ser esse aqui. Não vai ter mais muito conteúdo sobre política, libertarianismo e economia aqui no Papa Hardware. Então, fiquem ligados. Mas o que eu quero dizer para vocês? O pessoal fala, não, vocês têm que mostrar que vocês têm carro. Vocês têm que mostrar que vocês têm bens. Vocês têm que mostrar que vocês têm coisas que as pessoas que estão olhando os vídeos não tenham. Eu falei, cara, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou? Eu neguei na hora. Eu falei, cara, eu não vou falar que as pessoas vão ficar ricas e bem-sucedidas. Até porque o meu curso não é como ficar rico e como ser bem-sucedido. A merda do meu curso é como montar PC Gamer. Lá no nosso curso tem o PC Gamer de entrada. A gente monta o PC Gamer de entrada do início ao fim. Filmado o tintinho por tintinho as coisas. Tem um PC Gamer mediano. E tem um PC Gamer high-end. Com water cooler e tudo mais. Gabinete full tower e tal. Então, tipo assim, porra. O meu curso não é como a pessoa ser bem-sucedida ou como ficar rico. É como montar PC Gamer. Se tu acha que montar PC Gamer é uma coisa interessante e daqui a pouco vale R$99,00. É aqui que eu entro. É esse o problema que eu quero arrumar. Você vai ficar rico montando computador Gamer? Não. E pior que tem cursos na internet hoje que é assim. É como ficar rico montando PCs Gamer. Aí o curso é assim. Você monta o PC para alguém e cobra 10% do valor do PC para montar o PC. Eu falei, porra, cara, como é que eu vou montar? Tipo assim, cara, se isso aqui existisse, cara, se isso aqui existisse, eu tinha fechado a minha loja 10 anos atrás e ficava montando PC para os outros. Porque nenhuma loja de informática não ganha 10% de margem de lucro. Mas você vai... Tipo assim, eu vendia as peças, eu montava o PC, testava o PC, mandava tudo testado com o checklist do budget e eu não ganhava 10%. Como que um curso hoje vai ensinar você a montar PC e ficar rico? Não, você não vai montar PC e ficar rico. Agora, a 99 reais, a 99 reais, agrega algo para você? Se agregar, agregou. Se agregar, 99 pila. É a mesma coisa do curso Toddyn. O curso Toddyn é caro? 297 reais. 297 reais, é isso? 297 reais. Cara, 12 vezes não fica mais barato, 300, 360. Não fica mais barato em 12 vezes do que é visto? Fica, né? É. Ah, entendi. Eles botaram de 497 por 12 vezes. É, mas em 12 vezes fica mais... É, ok. Arruma isso aí. A questão é a seguinte. 99 pila para montar PC, te agrega, agrega. 297 pila para te começar, para te ter aquela base ali. Agrega? Se agregar, show de bola. Ah, não, André, achei caro, achei ridículo. O preço é muito ruim. Eu vi muita gente falando. Eu vi uns... Eu vi, cara, eu não quero mentir para vocês. Eu devo ter olhado umas 5 horas de conteúdo. De pessoas criticando o curso do Toddyn. De pessoas criticando o curso do Toddyn. E eu falei, cara, sei lá, né? E o pessoal fala assim, não, todas as informações que tem no curso do Toddyn, tem online. Todas as informações... Tudo que o Toddyn está explicando aqui, cara, se a gente for pegar ali o... A parada dele ali, se a gente for pegar a parada dele ali, tudo tem na internet. Show? Tudo tem na internet. O meu curso de montagem de computadores também. O meu curso de montagem de computadores, todas essas informações... E eu mesmo falei. 90% dessas informações tinham no meu próprio canal. Tinha no meu próprio... Tinha no meu próprio canal. E o pessoal, não. Quem é que vai comprar esse curso sabendo que 90% das informações estão no teu canal? Show! No nosso canal tem coisas sobre fontes. Water coolers, HDs, SSDs. Como montar um computador. Tem tudo no nosso canal. Só que quando tu está fazendo um curso, existe um passo a passo. Existe uma evolução. Você começa pegando isso, você coloca isso, você faz aquilo. E outra, nós pegamos um PC ali, uma bancada, e montamos ela do começo ao fim. Porque no nosso canal tu vai achar como instalar um processador. Como instalar um processador Intel na placa mãe Intel. Como instalar um processador MD na placa mãe MD. Show! Isso tem. Mas depois, qual é o follow-up disso? Não tem, já é a instalação de um water cooler em outra bancada. Numa X99, X299. Sei lá, não segue... Não tem um... Uma sequência perfeita. Eu vejo que se tu pegar o meu curso hoje aqui... Se tu pegar o meu curso hoje aqui... Tu consegue ir lá no meu canal e pegar 90% desse conteúdo e fazer uma playlist. E falar, cara, olha, em vez de comprar o curso, olha essa playlist. Eu vejo perfeitamente isso. Aqui tem um guia de gargalo de uma hora e meia. Não, não é uma hora e meia. Deixa eu ver. Eu vou mentir para você se é uma hora e meia. Deixa eu ver se é quanto tempo que é. Não, um é 47 minutos. Um é 47 minutos. E o outro é quanto? E o outro é 36 minutos. É, tudo bem. Errei, errei. Tem um vídeo aqui... Mas tem um vídeo aqui então, né? De 40 e poucos minutos, cara. Sabe? Com várias coisas legais. Mas, novamente, comprar o curso e não comprar, para mim, eu não estou mais muito preocupado com isso. A questão que eu estou falando para vocês é que eu estou dando o meu feedback. Eu estou dando a minha experiência vendendo cursos. Eu acho que o Toddynho deveria ter botado tudo o que ia acontecer no curso dele. E depois fala assim, ó. Esse é um curso em Early Access. Vocês são os seus primeiros alunos. A gente vai aprender Paper Maker agora. Depois vai ser Blender. Depois vai ser isso. Depois vai ser aquilo. Eu acho que... Porque assim, o curso, ao meu ver, não é porque eu estou sendo patrocinado ou tem o link comissionado do curso. Ao meu ver, 300 pila para ter aquela base, para mim, já valeria a pena. Do RPG Paper Maker. Na minha opinião. Na minha realidade. Entendeu? Porque eu queria tentar fazer um joguinho de fazendinha eu e a minha filha. Entendeu? Ela gosta muito de fazer pixel art e minha filha adora fazer pixel art. Minha filha faz bandeirinhas no Animal Crossing, de raposinha, do Mario, de não sei o que. Ela olha desenhos online e faz os pixels. Ela adora fazer essa merda. Eu falei, nossa, olha que legal. Imagina se eu faço o joguinho e ela faz o pixel art. Já que eu notei que o curso não ia dar para ela fazer sozinho. Já pensou assim, se eu consigo fazer um projeto desse com a minha filha. Então, tipo assim. Na minha realidade, 300 pila para fazer um projeto com a minha filha. Cara, para mim, vai ser barato. Entendeu? Mas aí cabe a você julgar se isso é interessante ou não. Novamente. Eu não sei a tua realidade. Eu não sei de nada disso, tá? Eu vou deixar os links do curso do Toddynho ali. Entra, olha os vídeos, se tu achar interessante ou não. André, tem um outro curso aqui que é mais interessante. Dá uma olhada. Por favor, me recomende. Me recomende porque eu estou querendo aprender um pouquinho nessa área. Na verdade, mais para jogar alguns feijõezinhos para a minha filha do que para fazer qualquer outra coisa. Porque minha filha, como eu falei para vocês, ela está nessa pilha de eu quero ser desenvolvedora de jogos. Aí eu comprei o Mario Maker 2 para ela no Nintendo Switch. E ela está adorando criar as fases com os assets prontinhos. Aliás, as coisas. Clica já funciona. Cara, bem legal. Ela está se divertindo bastante. Nessas últimas duas ou três semanas que eu comprei o Mario Maker para ela. Ela tem jogado só o Mario Maker. Ela só joga no final de semana. No final de semana e à tarde. Ela tem jogado só o Mario Maker. Ela não tem feito mais nada de diferente, tá? Mas, galera, eu não sei. Eu acho que esse vídeo talvez tenha agregado um pouco a vocês aí. Se interessou no curso, o Toddyn se interessou. Se interessou no meu, se interessou. Se não, eu acho que passar esse feedback para vocês de como funcionam realmente essas plataformas de curso. Nunca botei na Hotmart. Nunca fiz esse tipo de coisa. E, sinceramente, André, vai voltar a fazer algum curso em algum momento? Não. Eu vejo que não vale a pena, nesse momento, eu botar tanto esforço. Pelo menos nesse momento, não. Talvez no futuro, quando eu tiver uma equipe, tiver gente para editar. Mas, certamente, não vai ser curso sobre montar computadores ou algo do tipo. É uma coisa que tem tudo de graça na internet, André. Por que você vai fazer um curso? Vai evitar o tipo de mimimi na internet aí, cara? Eu prefiro, sei lá. Eu prefiro, sabe fazer o quê? Na moral, uma vez de fazer um curso, eu prefiro fazer mais vídeos para vocês com acesso antecipado. Eu prefiro fazer mais vídeos para vocês, para membros do canal. Só para vocês terem uma ideia, só aqui no Papa Hardware, só no Papa Hardware, tem mais de 100 vídeos para membros. Tem 167 vídeos para membros, se eu não me engano. Então, tem bastante conteúdo para membros. Eu prefiro pegar aqui o dinheiro dos membros. Pega o dinheiro dos membros e vocês me patrocinam para fazer vídeos exclusivos para vocês. Uma boa dica. Você que é membro aí do canal, deixa um comentário aí, cara. Quais são os vídeos que vocês gostariam de ver eu falando sobre qualquer assunto, cara. Desde como ter uma loja de informática, sobre logística, sobre qualquer coisa. Eu entendo um pouquinho sobre diversos assuntos aí. E eu poderia fazer vídeos exclusivos para vocês aqui, porque é a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida. É conversar com vocês, é passar o feedback, é compartilhar informações. Então, muito obrigado a todos. Eu vou indo nessa. Comenta aí o que você achou do vídeo. Comenta o que você achou. Eu vou indo nessa. Valeu e até mais. Tchau.